E todos nós temos que estar preparados para um incêndio que pode ficar incontrolável em apenas um minuto. Segundo os bombeiros, este é o tempo máximo para sair com segurança de um imóvel em chamas. Um descuido no fogão, um curto circuito, um equipamento que superaquece. Controlar o que acontece na casa do vizinho é impossível. Por isso o treinamento dos moradores para a saída do prédio em caso de incêndios deve ser constante. A primeira orientação é nunca utilizar o elevador. A regra básica é seguir para a saída de emergência, sempre fechando a porta na passagem para evitar a propagação do fogo. E mesmo que as chamas estejam nos andares inferiores, os moradores não devem subir as escadas. A rota de fuga deve ser sempre para o térreo do prédio. O que o Corpo de Bombeiros recomenda é que as pessoas sempre saiam pela saída de emergência. É um local protegido por elementos estruturais, pilares, vigas, que ela deve estar sempre desobstruída, iluminada, sinalizada. No incêndio em Londres, não foi possível evitar que o fogo se alastrasse. Nesses casos, é preciso abandonar o imóvel rapidamente. A massa de ar quente vai se concentrar sempre no teto das edificações. Para que você tenha uma melhor visão, seria que você agachasse, verificasse ali uma possibilidade de você buscar a rota de fuga, que você conseguiria visualizar melhor e respirar melhor. Além da sinalização para as saídas de emergência, todos os andares dos prédios devem ainda estar equipados com extintores e hidrantes. O treinamento das brigadas de incêndio também precisa ser frequente. Normas criadas depois de grandes incêndios na capital paulista, que mataram mais de 200 pessoas na década de 70. Este edifício tem 30 anos. A síndica quer evitar riscos e trocou todo o sistema elétrico. São fusíveis, tudo, então pode acarretar problema sério. Prédios mais modernos podem ir além das normas. Este aqui possui um sistema de alarme para sinalizar fogo ou fumaça em qualquer ponto do imóvel. No incêndio, o tempo é crucial. Você tem que sair da edificação com rapidez, porque sua vida está em jogo.